Estamos novamente com vocês, né? Hoje aqui no Litoral Norte, agora estamos no Imbé, uma temperatura de 16 graus. E nós estamos naquela, né? Hoje, hortifruti grangeiros, onde comprar bem, barato e com qualidade. É o Superbom Imbé, aqui na Avenida Paraguaçu. Estamos aqui com a Graziele, que vai nos dar as ofertas hoje, né? Do dia, que vale pra terça e quarta-feira. Boa tarde, Graziele, tudo bem? Boa tarde, Rogel. Tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje estamos com as nossas ofertas do hortifruti, que é válido, terça e quarta. No qual temos o alface por R$ 1,59. A banana caturra por R$ 4,19. A batata doce por R$ 2,99. A batata inglesa branca de R$ 3,99. O bergamota monte negrina, R$ 4,69. O tomate longa-vida de R$ 3,19. A bandeja de morango de R$ 4,89. Olha, 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 quanto morango? R$ 4,89. Dá pra aproveitar bastante. Muito barato, então, aí, morango encaixa, né? Olha, oferta, tá que nem aquele de tomate que tava muito barato, hoje tá muito barato, é o morango. Aquele rapaz ali apaixonado por morango. Sabe como é que ele come? Bota leite condensado e, ó. Então, vem aqui, ó, oferta boa do morango hoje. Temos também a cebola de R$ 3,89. A beterraba de R$ 2,99. O chuchu de R$ 2,79. A cenoura de R$ 2,79. A laranja de suco de R$ 3,99. O limão de R$ 3,79. E os ovos ase brancos com R$ 20, que seria a bandeja, está por R$ 8,99. R$ 8,99 é a bandeja com R$ 20? Isso, a bandeja é com R$ 20. O preço baixou também, hein? Baixou, o preço tá bom aí dos ovos morango e ovos muito bom. Temos preços incríveis no qual tu pode estar aproveitando pra poder hoje e amanhã. Além de que também, caso não dê tempo de dar uma passadinha das nossas lojas, pode estar pedindo a teleentrega, onde seria o número 519-8135-9826. Se eu não consigo, vim aqui. Tô trabalhando. Saí tarde do serviço. Baixou, preciso fazer umas comprinhas. É só ligar. Ou o WhatsApp também? Isso, seria através do WhatsApp que tu pode estar mandando a mensagem. E além de que não precisa estar somente em casa pra poder receber, né? Pode estar pedindo também através do teu serviço. Então, vamos anotar aí. Vamos falar de novo o número do WhatsApp? É 519-8135-9826. Preço, o preço, eu vi que tu falou em banana caturra. E tem, né? Eu tava olhando e tem. Sabe que tá difícil encontrar banana caturra aí nos outros supermercados. É, hoje temos as ofertas por R$ 4,19. E o pessoal, quem gosta aí de uma banana, né? Banana caturra aqui tem e preço barato. Quanto é que tá o tomate? O tomate longa vida tá de R$ 3,19. Olha só, R$ 3,19. O tomate... Olha, tu fez foto aí do tomate, hein, Ana? Bota aí R$ 3,19, gente. Não tem preço... Não tem preço melhor e a qualidade...